E a gente começa o programa falando de muitas inspirações para os diversos ambientes de uma bela residência. Olha só quantas novidades na Faine. É com você, Alfredo! Mês de setembro é muito legal porque começa a primavera, é o mês das noivas e é o mês da Faine. É o mês do nosso outlet. Então você que precisa comprar presente, está precisando mobiliar a tua casa, vai casar ou quer dar uma renovada, dar uma mudada no look da tua casa, do teu ambiente, chegou a hora, o mês da oportunidade aqui na Faine. Área Gourmet, a última moda dos ambientes. Nada melhor como essa época, a primavera, para quê? Arrumar o teu espaço, tua área gourmet. Vem para a Faine, a maior variedade de mobiliário gourmet, mobiliário de lazer. É aqui que você encontra. Quando o assunto é quarto, todo mundo vê em mente o colchão. Sim, nós temos os melhores colchões à venda para você, mas um quarto é muito mais. É desde o quê? De um recaminhê, que é um banco, desde acessórios, até mesmo sofás, até espelhos, almofadas, roupa de cama. Então esse universo dos dormitórios, você vai encontrar na Faine Dreams. A sua nova opção é imobiliário para dormitórios, para colchões. Venha conferir, vem na Faine aqui do Welcome Center em Americana. Nesse mês aqui que a gente está lançando essa loja linda, nós fizemos uma parceria com a Budmeyer, uma das melhores marcas do mundo de cama, mesa e banho. Então a cada R$ 400, você vai ganhar uma linda necessaire. E o quê? Todas as peças com descontos jamais vistos. Vem para cá, vem conhecer. Nesse mês de setembro é o mês das oportunidades, primavera, mês das noivas e é o mês do melhor negócio para você. Venha conferir aqui com a gente. Música Música